Senhoras e senhores da turma de 2003, filtro solar, nunca deixem de usar filtro solar, se eu pudesse dar só uma dica sobre o futuro seria esta, use filtro solar. Aproveite bem, o máximo que puder, o poder e a beleza da juventude, ou então esquece, você nunca vai entender mesmo o poder e a beleza da juventude até que tenham se apagado. Não se preocupe com o futuro, ou então preocupe-se se quiser, mas saiba que pré-ocupação é tão eficaz quanto mascar chiclete para tentar resolver uma equação de álgebra. Todo dia enfrente pelo menos uma coisa que te meta medo de verdade, cante. Não seja leviano com o coração dos outros, não ature gente de coração leviano. Não perca tempo com inveja, as vezes se está por cima, as vezes por baixo, a peleja é longa e no fim é só você contra você mesmo. Não esqueça os elogios que receber, esqueça as ofensas, se conseguir isso me ensine. Parque as antigas cartas de amor, jogue fora dos tratos bancários velhos, estique-se. Não se sinta culpado por não saber o que fazer da vida. As pessoas mais interessantes que eu conheço não sabiam aos 22 o que queriam fazer da vida. Alguns dos quarentões mais interessantes que conheço ainda não sabem. Tome bastante calço, seja cuidadoso com os joelhos, você vai sentir falta deles. Talvez você case, talvez não. Talvez tenha filhos, talvez não. Talvez se divorcie aos 40, talvez danse ciranda em suas bodas de diamante. Talvez. Talvez você case, talvez tenha filhos. Talvez você seja cuidadoso com os joelhos. Talvez você seja cuidadoso com os joelhos. Dance. Dedique-se a conhecer os seus pais. É impossível prever quando eles terão ido embora de vez. Seja legal com seus irmãos. Eles são a melhor ponte com o seu passado e possivelmente quem vai sempre mesmo te apoiar no futuro. Entenda que amigos vão e vêm, mas nunca abra mão de uns poucos bons. More uma vez em Nova York, mas vá embora antes de endurecer. More uma vez no Havaí, mas se mande antes de amolecer. Viaja. Cuidado com os conselhos que comprar, mas seja paciente com aqueles que os oferecem. Conselho é uma forma de nostalgia. Compartilhar com os seres é um jeito de pescar o passado do lixo, esfregá-lo, repintar as partes feias e reciclar tudo por mais do que vale. Mas no filtro solar, acredite. Fede no pó. Música And I'll be there just helping you out Whenever I can Everybody's free Everybody's free Everybody's free